Vamos lá ver, vou começar agora. Assorte a ambas as equipes. Vamos começar aqui a expectar o EZ. Mandou-me uma nade. É uma smokey. Será que vai matar já o sniper? Não, deixa muito pegado. Já entrou uma jogada no B. A matar um no café. Sneak a matar-se bem. EZ com um das escadas de madeira. Muito bem, skills a matar inside. E Arctic em script. Só falta o do hotel em baixo. EZ já o ouviu. E lá está, é tal igual que o matava a ter. Mesmo como é que a equipa adversários talvez a gente vai matar a EZ. Pode vir a ser um treco. Se que é o LP se não sabe onde é que está o jogador. Tem que ver aqui em script. Parece que tem um bom spawn para ir bem. Mas... Está completamente ligado. Aparentemente está completamente ligado. Não sei o que é que eu acho. Parece que é um bom spawn para ir bem. Parece que já está a baixar. Não sei o que é que está. Muito bom reflexo de Arctic. Portanto já está 4 para 3. Ainda ninguém morreu. Morreu agora a EZ está por Sneak. A Arctic a matar Sneak. A Arctic mata Sneak. Faz-te lá. Não sei se está alguém para o spawn. Tem assim tudo mais que eu vejo. Os snipers. Lá para trás. E ele arma essa segurança. E... A Arctic aqui com o meu fail. Mataram que eu posso. E... 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 Entretanto quando o site só está... Se está sozinho para... Para... Para os jogadores. Isso aí. Vai jogar. Muito bem. Já temos um contato a jogar. Mesmo com 4 jogadores. Se... Se conseguirem jogar agressivo. Segurar bem as posições. E deixar o equidro. Avançar bem. Há vantagem nas primeiras funções finales. E... 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 Vá tá. E... Fazer o guia ganhar... Em aquela vantagem. Se quiser. A Arctic já tem a ver. Vá tá-se pelas... E aqui não é? Mais carinho. Tão um bocado estranha. Sim. E já... Fiham. Tem ali. É como eu digo... Este jogador é muito seguro de sair, e tem uma avontade aqui no mapa. A necessidade entretanto já está no buraco, tem que avançar este jogador. Tem que puxar pelo AB, é morto por Syntax, só tem mais um. Acá de precipitado. E sendo assim, se não se organizarem, vão passar grandes dificuldades. Essa diferença dos jogadores não está a fazer muitas dificuldades por agora. Arctic tem a matar scripts na passada. Alcapone. Se você quiser jogar 2, é morto por Syntax, vai de seguida. Aqui está um jogo na passada, entrar no B. Já vi o Arctic. Tem um play também detegado. Está tagado. O Syntax também tem gado dentro do B. Vai tentar uma rotação Arctic ou não? Está a fazer aqui muito barulho. Arctic está a tentar passar A, pois viste. Está a passar. E uma rotação. Está a conseguir. Muito bem, Syntax aqui. Vamos ter completamente a sorcente. Synt a dar só o pique. Muito bem. Está a tentar. Boa aí. O Arctic está a tentar dar a volta. Alí, segurar a posição. Está a tentar rodar. Vai conseguir para os vistes. O Syntax também é... ...a ir ver como está. Muito bem, Arctic. Muito bem Artic Ainda não morreu nenhuma vez Artic Vai com 9 kills e 2 assist Tem sido o jogador que mais se tem arriscado e no entanto ainda não morreu nenhuma vez Ali sozinho no B Não consegue chegar no B, ganhado no B Arriscado desta maneira, arrastado Easy, a matar no site O B Tem aqui scripts que agora é o scope Artic que ele faz Artic que tem ficado bastante negado Artic que tem pé Pintax acaba por vir para Arskel no meio da rua Artic que é possível matar Snakes E aí Easy a perseguir ali o Sniper Que é o Scripps Artic a deixar completamente tagado Muito bem a matar Snakes no café Artic novamente Al Capone Al Capone Matem Easy Artic para 2 jogadores Al Capone consegue escapar E muito bem Scripps Primeira round por parte dos Elfay Al Capone E o Sniper Deve ser a primeira vez Já com o score de 11 Claro E o Sniper Bom, se você está destas Mais lá me dá pra levar Para dar e levantar Lá de chão Scripps aqui Falharam um tiro Falharam outro Está muito ligado Scripps Easy a matar Snakes Fica-se que ele e 100 sozinhos para 3 100 tem 1 pela direita dele a rechar o buraco, não reparou Tudo questões de timing e já ouviu Quarto Quarto ainda Consegue cruzar o buraco Alcapone parece que vai tentar ir buscar um E consegue E falta... Seguro... Spurscript muito bem Tainho 5 assim Talvez consigam-se a parte Porque... Quanto mais gauntes ganharem entre eles Depois vamos para a ataque E... Traz-nos novamente mais fácil Se ela matar de si Tainho 5 faz mais 10 Faz mais 10 nice Já vai ser para o meio da rua Vou olhar para o café Passa para estar 1 no café Conseguiu fugir Depois está a pessoa Tainho 5 Tainho 6 a frente Acabo por morrer para o ártico Agora Olha que é easy Pronto é isto É... Tem menos 1 Mas jogam a preciso Pensam Quanto mais gauntes fizerem aqui melhor Tá com uma equipa como pode Vamos lá ver Seguro que é tentado para tirar uma balada já... Vamos lá É easy Vou dar uma assist Para 100 E veio o bom plant Será que ouviram os guilders do Zelfive? Não ouviram? E pronto E pronto lá está O end fight muito escoados Não se é bem Al Capone É ir buscar bem Será que vamos ver outra ronda por parte do Zelfive? Muito bem Matar Existar aqui Unsight Iiii É matar a Arctic Unsight É conseguir matar a Arctic Acabou não é que ia ser um bocado malzinho Acabou não é que ia ser um bocado malzinho Acabou não é que ia ser um bocado malzinho Estar com um bocado malzinho Estar com um bocado malzinho Entretanto Sight acaba Sintaxel Angar Sintaxel Muito bem Easy É matar a Undersight E está 3 para 3 Depois KKHN Arte vai matar a Arctic Então pode matar a Arctic Então Easy Não consegue matar a Arctic Bom nade do Scripps Acabou tanto tempo Tem um rechalho para o Braco Estar com um bocado Vai tentar ir pescá-lo pelas costas Não Skelton Já tentou rodar e enganá-lo Exato E por muito Muito pouco Pensa mal Skelton agora Exatamente Será que vai olhar para baixo Não olhou Central Campone também não sabe onde é que está Skelton Skelton já vai ver aqui o jogador Muito bem Também só vai Skelton Scripps A ficar atrás do hotel A espera do bom plant A espera do bom plant Por parte do Skelton Acho que não ouvi se tem um para Skelton procurar Já tinha procurado ali toda a parte Mas agora se Scripps estiver calma Exato Já veio aqui o bom plant Skelton a matar Sim Muito bem Estar devagar e pronto Fica sem ter desvantagem Porque Fica complicado Nada assim Tanto que entretanto está no quarto I'm going to kill You took a machar Atacar o homem do café Explosives planted I'm going to kill a Kiosk A thingy Mata Do café I'm going to kill a Kiosk e aí agora é o sniper Já ganhou o A, vamos ver. Artic já ganhou o A. Bem, Easy a matar aqui o Syntaxe. Algo que pode que move para a Artic, acho que. Foi a ganhar a pressão que tem ganhado lá. E bem. Seja que entretanto mata a Artic. E já está aí. Muito bem, Easy. 8-3 para os Kicks. Será que ainda conseguimos ver o jogo todo? Antes que os PF e os Ecolight conseguem... Comecem a jogar. Com este ritmo, talvez. Mas era muito sério. Não sei se eles já estão... Estão à espera, todos. Artic, a B, a E. Portanto, está bem o tempo a falar o fundo. Artic, H. Trips. Muito bem, Artic a matar o Syntaxe. Muito bem, Artic a matar o Syntaxe. Tem a passagem B e... E o Café, para a Ticapicai. Sem a almeza da bomba. Tem o Avidro por ali. Tem o Avidro por ali. Tem o Avidro por ali. Diz-me. Isto agora aqui do outro jogo que vai haver hoje. Benfica Sporting. Quais as tuas provisões? Diz? Benfica Sporting. Quais as tuas provisões? Ligas-me toda a aula ou não? Eu sou um benficista já de raiz. Já antes de nascer, já estava visto tudo aquilo ia ter. Já antes de nascer já estava uma guerra. Eu acho que muita gente não vem a acabe mesmo por esse propósito sinceramente. Acho que toda a gente vai ver os outros. Mas aposto que vou evitar os outros. Muito boas nights aqui. Por parte agora dos L5. E aqui é que começam a tornar-se as coisas mais complicadas para ficar. Eu vou continuar a seguir aqui o Al Capone. Al Capone tem-se estado a manter vigilante na equipa dele. Estar-se a fazer. Entretanto já está... A conseguir matar. A conseguir segurar. Uma situação. Scripps a conseguir matar sem. Muito bem Scripps. Vamos lá ver. Scripps. Scripps. Scripps para a equipa. Primeira era. Já estava assim. As rounds não se perdessem em defenso. Neste caso dos L5. Melhor era porque chegavam a ataque. E a ataque contra quatro é... É mais fácil. Já. Já. Scripps. É mais fácil. Sintax aqui a matar Skel. Mais fácil. Sint a matar Sintax. Retribuído. Hatch. Já está. É mais fácil. Al Capone em Sint. E entretanto... Ficou para... Sozinho para quatro. Já está. Al Capone tem um por trás dele. E se não viu. Mas não. Não chegou sempre ao Scripps. Muito bem Scripps. Isto aqui é que se começa a determinar-se muito complicado para os ticos. Exatamente. Também a maneira que os ticos apresentaram. Mas dá uma ataque. Apenas quatro. Agora... Os blinds vai vazio mesmo. E com... Com um jogador de vantagem não... A dificuldade. Dizia que ia rushar no meio. Muito bem. Sintax a suportar. Acabam por conseguir... Avançar a montar. Mesmo sem Smokes. Mesmo sem sem Smokes. Mesmo sem sem Smokes no meio da rua. Mesmo sem sem Smokes no meio da rua. Conseguiram um avançar. Um avançar. Um avançar. Um avançar. Um avançar. Se cala aqui com um fail. Outro fail. Explosive. Vamos lá ver. Um salho a matar... Al Capone. Arctico a matar Sintax. Vamos lá ver aqui Arctico. Com 22. E 17 frags. Respetivamente. Para todos os efeitos vou continuar. Arctico a matar Sintax. A matar Sintax. A matar Sintax. A matar Sintax. E já tava acercado. Isto agora é só... Se o ataque continuar a aportar não... Não consegue andar a volta. Aliás está a boa empate. Certo. 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 Muito bem Easy. Acho que esta ronda... Será a ir pós kick. Certo. Pós kick também. No momento tem tudo. Easy ganhou aqui uma boa posição. Para ver o meio da estrada. Já conseguiu ganhar o B. E o A está mais caro. Exato. Arctico a matar Al Capone. O Sintax a ficar pegado para o Easy. E muito bem Easy. E... Ah está escrito. Ah está escrito. Ah talvez... O Sintax é um... Um jogo que... Não se pode esperar muito o que vai acontecer. Porque... Quando a gente pensa que o Five não tem alguma coisa... Acaba para fazer uma coisa. Quando eu pensava que agora os Mine Five... Estar a aportar e... A segurar a matar Sintax. Se ele está a matar Sintax a matar Sintax. Entretanto. Já estou a roxar ali no meio desta estrada. Porque podem. Pronto. Ah não. Easy a matar um... Será que vai matar outro? Não. Arctico a matar. Não. Arctico a matar. Arctico a matar Sintax. Está um bom. Agora está um para um com Al Capone. Só tem Al Capone a matar. E muito bem Al Capone. Dejado. Bom... Estou a matar. É... Não estou a matar. Não é. Estão a matar. Não, não é. Estão a matar. Não é. Não é. Não é. Já percebeu? Parece que agora acabou por dentro de sobe ele. Deixou-o passar. E acaba de morrer em Arte. Por Arte. Alcapante é uma atentada a jogar como meia. Se jogarem bem agora os King ainda conseguem ganhar nesta ronda. Exatamente. Queríamos tentar ali ganhar a vantagem para que o parceiro consiga plantar. Explosives planted. Conseguiram plantar e agora parece que... Tem que buscar muito. Mas não é esse trip de matar o pessoal. Tem que estar dando-se golpe ali para o hotel. Arte está no braço. Mata a Sneak. Só tenho que segurar a bala. Não precisa de se mostrar. Mas penso que vão atrás da fake. Alcapante é. Pode custar. Vai tentar ir buscar Arte. Arte vai a bomba. Dá fake. É flashado. Isto já não está flashado. Mata a Scripps. 4 segundos. Iiii. Caramba. 9x. Temos a ver aqui a recuperação dos Alpha. Arte. Arte. Teve um bom spawn. Não sei o que é que vai fazer. Acabam no FB. Lá está. O White Fire. Acabam no FB. Não mete. Uma ilha boa. E acaba com uma vantagem para eles. Metem sempre as nades no café que acaba sempre para matar alguém. Alguém tem que sempre ir ver o lado do B. Exatamente. No final entretanto muito bem. Com duas kills. E aí. Vamos puxar. Iiii. Está a 10x10. Não sei. Não sei. Mas. Partico. Eu ia tentar dar o que eu quero. Aberro. Vamos lá.